Bom, hoje é dia de lavar a moto, né? Eu lavo a moto mais com o intuito de manutenção do que ficar bonitinha, né? Lavar a corrente, dar uma geral ali, olhar as peças, olhar as partes íntimas da moto, né? Ver como é que tá, tal. Então eu leio, quando ela tá muito suja mesmo, por preguiça e por falta de dom, eu levo num lavar jato aqui perto de casa, com intercápsula, lupã e querosene e mais... Pode tacar tudo que for, né? Porque o que estraga a moto ou o carro, que quando o pessoal usa esses produtos, é não enxaguar direito. Que às vezes, você quer ver, faz um teste. Quando você lavar seu carro num lavar jato, alguma coisa, chega lá nas partes íntimas assim, passa o dedo ali, a mão, né? Que você vai ver aqueles restos de sabão, que lá é intercápsula, cara. É solupã. Que você deixa ali, ele vai secar e vai estragar as peças, né? Principalmente os cromados, alumínio e tal. Então eu já tenho um preparo aqui, ó. Eu uso sempre o querosene. Um querosene com sabão neutro. Então eu faço uma mistura aqui e uso essa escovinha aqui pra dar um grau aqui na corrente, ó. Essa escovinha é muito boa. Você compra no Mercado Libre aí, em qualquer lugar tem, né? E aí eu deixo ela de molho um pouquinho ali, vou lavando e tal. Dou enxaguado. E recomendo também, depois disso, você usar esse produto aqui, ó. Motul C1. Motul C1 é, sem comparação, uma qualidade muito superior pra lavagem de corrente e essas coisas. Porque é usado pra motos de competição, essas coisas todas, né? E o C1, ela ajuda a tirar o excesso da química ali. Cai todo o resto da graxa suja que fica ali, né? Com terra e areia e tal. É muito bom esse produto. Recomendo. E depois de lavado, você seca. Eu tenho um soprador aqui. Seca a corrente, seca a moto. Você vai usar esse outro aqui, que é muito top, é o motor C4, tá? Aí o motor C4, você deixa ele ali por uns 15 minutos ali, né? Entrando nas entranhas da corrente ali e tal. O pessoal tem muita neura de falar que querosene ou outros produtos com base de petróleo Pode estragar retentores e borracha e tal. Tá, sim, faz sentido. Mas, cara, você vai ficar 100 anos com a corrente TES na moto? De molho num querosene? Ou num diesel? Não, né? Isso aí não dura nem 50 mil quilômetros, né, cara? Você vai rodar. Não é isso aí que vai estragar a sua corrente, tá? Muito pelo contrário. Ela vai ajudar a limpar, a tirar todas as impurezas ali. Coloca o motor C4 pra finalizar isso. Quando for rodagem em asfalto, né? Em máximo de asfalto. Pra terra, eu uso o motor C3. Esse aí que tá aparecendo, que é muito top também. Eu usava ele muito em off-road, né? Tipo, onde tem lama e poeira e tal. Não areia. Porque areia, gente, eu vou te falar uma coisa. Você não coloca nada. Você deixa seco. Porque se você coloca um C4, um C3 ali, uma graxa, a areia vai grudar. E a areia, ela é esmerilhada, né? Vai estragar sua corrente, retentores, essas coisas assim. Essa dica eu aprendi lá no extremo norte da Colômbia. No deserto da Uribe, que eu fui enfrentar. Os caras vindo de lá, os locais andando nas motos. Eu olhava que as correntes tudo cromadinhas, brilhando. Nunca vi uma graxa na vida. Não, eles não usam. Porque é areia, né? Vai entender. Cada um na sua também. Isso não vai detonar assim também, não. Mas pode empenar, né? Mas foi bom ter aprendido esse. A gente vive aprendendo alguma coisa, né? E o que eu uso hoje é esse aí. Mas não quer dizer que é o certo, tá, gente? Isso aí varia muito de pessoa pra pessoa. Muita gente usa óleo 90 pra engraxar, que eu também recomendo. Além do óleo 90, você pode misturar um pouquinho de pardal no óleo também. Mas são coisas que... Ah, tanto faz, tanto fez. Tá bom. Não pode deixar sem lubrificar, né? Pra você que vai rodar dentro da cidade, o asfalto viajar e tal. Você mantém lubrificadinha ali, esticadinha no certo, no ponto certo. Você vai embora com a corrente saudável e principalmente com confiança, né? Que você vai rodar sabendo que aí, nossa, vai quebrar? Nossa, vai cair? Nossa, vai... Seja consciente, né? Não seja aquela pessoa desleixada que... Ah, deixa lá, depois eu passo. Tanto faz, mano. Eu vou ir rodar. Mas vai aí depois dar merda, né? Principalmente quando se anda em grupo, né? Tipo, ah, se eu tiver com outro, depois se der um problema, o outro me reboca, o outro... Não é assim, né, cara? Tá, ainda sobre manutenção, é bom ressaltar o seguinte. A questão do esticar da corrente, né? A moto treio tem uma coisa diferente com relação à moto esportiva ou outros tipos de categoria de moto. Porque a treio, ela tem uma condição mais elevada de suspensão. Então, você não regula a corrente de acordo com ela estar no tripé ou no esticante central aqui, né? Ela tem que estar uma folga maior mesmo. Mas o ideal seria você sentar na moto e pedir pra alguém esticar a corrente pra você. Pra isso, tem um manual da moto que fala sobre o jeito certinho de esticar, né? Mas é basicamente isso. Não pode deixar nem muito apertado, nem muito folgado também, né? Depois que você senta na moto, isso aqui diminui essa altura de esticamento aqui, né? Interessante. E a hora de trocar, né? Com relação a trocar corrente, basta você seguir esses pontinhos aqui, né? Não chegou lá no final, já é porque a vida útil da corrente já tá no final mesmo, né? Eu não recomendo ninguém fazer aquelas gambiarras de tirar gomo. Isso, bicho, é uma gambiarra igual passar ferro no pneu pra tirar, fazer gominha ali, aquela coisa toda, né? Isso é coisa de... não vou nem dizer o nome. Não tem como um absurdo desse. Mas se a corrente já tá ali, já esticou tanto que tinha de esticar, que já tá no final da vida mesmo, cara. Você tem que aceitar que tá na hora de gastar uma grana aí. A corrente já tava na última, viu, cara? Tava pra reventar. Então aproveito e já troco o kit completo que eu trouxe de Manaus, tá aqui, ó. Com certeza, mano? Tudo bem? Sim, bem. A hora sim, minha hora. É um gasto alto, mas não é uma coisa assim tão absurda, né? Com relação a tanto que dura. Fazendo esse tipo de coisa, então, você vai ter bastante sucesso aí com a sua moto aí. Pra manter a moto sempre segura e de forma mais confiante pra você fazer uma longa viagem e tal, né? Geralmente o que estraga primeiro é sempre a corrente. A coroa, ela sempre fica boa. É incrível, cara. Outras coisas também que a pessoa faz errada é trocar só um. Ou troca só o pião e deixa a coroa lá. Eu geralmente não gosto de fazer esse tipo de gambiarra também, não. Eu troco o conjunto. O conjunto funciona em conjunto. E não separadamente. Melhor a gente manter a nossa segurança aí, né? Então é isso, galera. Obrigado aí pra mais um videozinho aí rápido aí sobre manutenção, esticar corrente, essas coisas aí. Um abraço e bora rodar, irmãos! Um abraço e bora rodar, irmãos!